Agora é mata-mata e não podia começar melhor com duelo de argentinos contra brasileiros. Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Racine e Flamengo ao vivo. É tudo ou nada para o Mengão. Do Flamengo. Dia 24, 9 e 15 da noite. Copa Comembol Libertadores. Aqui no SBT. Copa Comembol Libertadores.